O Botão de Rosa Era o dia dos namorados. Um rapaz muito bem vestido entrou numa floricultura e pediu à florista. — Senhora, por favor, me dê um buquê de flores. Quero o mais caro que você tiver. A florista, então, perguntou ao moço. — E que tipo de flor você deseja? — Qualquer uma, dona. Só quero algo caro e que impressione muito uma mulher, respondeu o rapaz, fazendo pouco caso das flores. — Que tal um buquê de rosas? Sugeriu a florista. — Tanto faz. Pode ser. Disse ele. A mulher insistiu. — Você pode vir até aqui para escolher quais rosas vão no seu buquê? Não precisa. Escolhe você mesmo. Você tem mais experiência do que eu. Assim que montou o buquê e o envolveu em uma bela fita vermelha, a florista se dirigiu a ele. — Moço, o seu buquê está pronto. Quer levar um cartãozinho para entregar junto com as rosas? — Não, não precisa. Vou entregar as flores pessoalmente, respondeu o jovem, demonstrando pouca paciência. A atendente comentou. — Você é quem manda. — Só estou sugerindo porque toda mulher gosta de receber um cartãozinho junto com as flores. Por fim, já com a paciência esgotada, o rapaz pagou pelo buquê e colocou um ponto final na conversa. — Sabe o que é, minha senhora? Tenho muita coisa para fazer e não tenho cabeça para escrever nada. Estou com muita pressa. Ainda tenho que levar o meu carro para lavar. Por favor, me entregue logo esse buquê e pode ficar com o troco. E assim, acelerado, foi embora. Pouco tempo depois, outro rapaz aparece na loja. Ele deixa sua bicicleta em frente à calçada e entra na floricultura. Ele olha aqui, olha ali, compara os preços. Vendo seu semblante indeciso, a florista se aproxima. — Olá, moço. Posso te ajudar a escolher uma flor? — Por favor, quero comprar algo bonito e especial — Para uma moça ainda mais bonita e especial. — Só que eu não tenho muito dinheiro. — Você tem alguma sugestão? — disse o rapaz. — Eu prometo fazer uma linda embalagem. — Tenho certeza que a moça vai adorar o presente. — Ótima ideia. Posso escolher a rosa? — disse o rapaz. — Claro que pode. Me acompanhe, por favor. — Quer levar um cartãozinho também? — Elas adoram — disse a florista. — O jovem, então, coçou a cabeça, mexeu no bolso, contou algumas moedas e disse — Não sei se o meu dinheiro dá para tudo isso, dona. — Ela sorriu e, em seguida, o tranquilizou. — Não se preocupe. Daremos um jeito nisso. — Essa moça é a sua namorada? — Não, ainda não. — Mas eu creio em Deus que um dia ela será — falou o jovem com um sorriso bem largo no rosto. — A florista entregou o botão de rosa e o cartãozinho ao rapaz, que subiu em sua bicicleta e foi embora. Assim que o jovem se foi, a mulher ficou pensando na diferença entre os dois clientes. — Se eu tivesse uma filha, gostaria que ela encontrasse alguém como esse segundo rapaz. — Que sujeito bom! Dias depois, o primeiro jovem volta à floricultura. — Olá, senhora. Se lembra de mim? — Claro que me lembro. — Mais flores para a sua namorada? — perguntou a florista. Ele respondeu. — Para aquela menina ingrata? — Não, não é não. É para uma outra aí. — Desculpe-me intrometer, mas o que houve com aquela moça? — Olha, a senhora nem imagina. Ela deu uma olhada no buquê que comprei aqui com a senhora e me devolveu logo em seguida. — Fiquei tão nervoso na hora que acabei jogando as rosas no lixo da casa dela — contou ele. — Mas o que houve, rapaz? — insistiu a florista. — Sei lá. A única coisa que ela me falou foi que não poderia aceitar as minhas flores, porque estava apaixonada por um botão de rosa e um cartãozinho. Dá para acreditar nessa bobagem? Isso só pode ser coisa de mulher mesmo. A florista, então, se lembrou daquele outro rapaz, suspirou e disse — É, é coisa de mulher mesmo. Sabe, amigos, às vezes nós procuramos no mundo tudo o que sempre tivemos. — Amor, carinho, compreensão, amizade e respeito — até que um dia nos damos conta de que tudo o que buscamos a vida inteira sempre tivemos ali bem do nosso lado. É neste momento que percebemos que não demos o devido valor. — Então, se você está namorando, se pretende namorar alguém, ou se já assumiu a aliança do casamento, valorize cada segundo que Deus te der ao lado dessa pessoa, pois com certeza é o que Ele tem de melhor para você. Pense nisso. — Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal